Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e a debater as perspectivas e investimentos no setor de energias renováveis, em especial da fonte solar fotovoltaica, durante a pandemia ocasionada pelo Covid-19 e no processo de recuperação econômica pós-pandemia. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios em resposta aos requerimentos números 4.308, 4.309 e 4.311 de 2019, publicados no Diário do Legislativo de 4 de 6 de 2020 e ofício em resposta ao requerimento número 3.824 de 2019, publicado no Diário do Legislativo de 6 de 6 de 2020. Presença. Presença. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Deputado Braulio Brás, deputado Coronel Henrique, deputado Roberto Andrade, e deputado Gil Pereira, na verdade, o Gil Pereira teve que acompanhar o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, em visita ao norte do Estado. Também presente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Orientações gerais sobre a votação dos requerimentos. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de votação dos requerimentos no chat online, os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online, escrevendo pela ordem, nos termos do artigo 120, sexto do Regimento Interno, os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Sileges. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Gil Pereira e Betinho Pinto Coelho, Coronel Henrique e Roberto Andrade. Requerimento número 7039 de 2020. Os deputados que estes subscrevem requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizado a audiência pública para debater as perspectivas e investimentos no setor de energias renováveis, em especial da fonte solar fotovoltaica, durante a pandemia ocasionada pelo Covid-19 e no processo de recuperação econômica pós-pandemia. A presidência passará a palavra a cada membro da comissão, por videoconferência ou presencialmente, para manifestarem sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Roberto Andrade. Bom dia, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu voto sim, presidente. Obrigado, Roberto. Como vota o deputado Coronel Henrique? Bom dia, colegas. Bom dia, senhor presidente. Uma alegria vê-lo conduzindo esta sessão. Meu voto é sim. Obrigado. Este deputado vota também sim. Aprovado o requerimento. A presidência passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Registro também aqui agora a presença, com muita alegria, da deputada Celise Laviola, que está também nos acompanhando aí de forma remota. Convidados da reunião, a presidência informa que estão conosco na mesa dos trabalhos. Quero aqui cumprimentar os senhores Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Obrigado pela presença, né, presidente? E Tiago Coelho Toscano, também aqui presencialmente, nosso presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o INDI. Obrigado aqui também, né, por estar presente aqui. A quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocarem até essa casa. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos seguintes convidados também. O nosso presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Presidente Flávio Roscoe. Também aqui de forma remota, presente com a gente. Carlos Alexandre Flossini Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuição. A ABGD, obrigado também pela presença. E Rodrigo Lopes Sawaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, AB Solar. Obrigado também pela presença. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até 10 minutos para a sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de 5 minutos para os seus questionamentos, na seguinte ordem. O deputado Gil Pereira, se ele conseguir conexão com a gente aqui, ele remota, lá do norte de Minas, ele será o primeiro a falar nessa ordem aí, quando os deputados forem falar os seus questionamentos. Depois, o deputado aqui, que está presidindo hoje, o deputado Betinho Pinto Coelho. Depois, o deputado Roberto Andrade, membro efetivo da nossa comissão. Deputado Coronel Henrique. E deputado Leandro Genaro, se assim estiver também conectado no sistema remoto. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente dessa audiência e que poderão fazê-lo por meio da plataforma Sileges. Neste momento, eu vou aqui fazer as minhas considerações iniciais. E logo em seguida, vou passar a palavra para o nosso primeiro convidado, o presidente da SEMIG. Bom dia aí a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Antes de iniciarmos aqui a nossa audiência, do presidente dessa comissão, o dileto amigo deputado Gil Pereira, que participa da comitiva do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, junto com o nosso vice-governador, Paulo Brant, nosso senador, Carlos Viana, e outros parlamentares, com extensa agenda hoje no norte do estado, onde se esperam os anúncios da liberação dos recursos para as obras da barragem de Equitai e projetos de irrigação para aquela região. Ele também participará da inauguração da tão importante unidade fotovoltaica do perímetro público de irrigação de Pirapora. O deputado Gil solicitou-me que agradecesse a presença de todos e deixasse um fraterno abraço. Quero aproveitar para ressaltar a importância também deste encontro lá em Montes Claros e deixar o meu abraço a todas as autoridades presentes e ao querido povo do norte de Minas. Amigas, amigos, eu gostaria de abrir essa reunião trazendo alguns dados importantes que deveriam, que derivam do espectro do setor de geração de energias renováveis, sobretudo na fonte solar fotovoltaica. Os números que acumulamos em Minas Gerais nos últimos oito anos são impressionantes e contribuem substancialmente com um total de 18,7% da matriz elétrica do Brasil, excluída a matriz hídrica. Somos campeões nacionais de geração distribuída fotovoltaica num contexto em que o mundo abraça a geração de energia limpa e em curva crescente. Minas se destaca não apenas pela liderança em GD, geração distribuída, mas por ter criado o melhor ambiente de negócios para a expansão da fonte fotovoltaica a partir de uma política fiscal arrojada e moderna, por fomentar bases para uma economia verde, que tem no domínio tecnológico e no aproveitamento sustentável dos recursos naturais seus maiores trunfos. Aqui faço questão de ressaltar um trabalho elaborado no governo Antônio Anastasia, quando a época foi elaborado pela CEMIG, o ATRA, o Atlas Solarimétrico, e designado um grupo de trabalho para fixar política pública de estímulo e atratividade para a implantação de parques geradores de energias renováveis. O grupo que teve a coordenação do ex-governador, na época, vice-governador Alberto Pinto Coelho, que nessa quinta-feira, no dia de ontem, publicou um artigo no jornal Estado de Minas, intitulado Norte Solar. O texto traz o resultado de todo o esforço conjunto deste trabalho, sempre com a presença da nossa querida CEMIG e do nosso Parlamento Mineiro. Não posso deixar de destacar a atuação permanente e dedicada do nosso presidente dessa comissão, o amigo Gil Pereira, que também comanda essa comissão. A fixação de leis, de avançada legislação estadual para o desenvolvimento do setor, corporificada nas leis 20.824 de 2013 e 20.849 de 2013, e no decreto 46.296 de 2013. Com fruto dos marcos reguladores, da expertise da companhia energética e de políticas públicas de fomento às fontes de energia limpa, o Estado de Minas Gerais tornou-se referência e vanguardista na geração de energia solar, com planta instalada e conectada à rede pública. Partindo desse legado certeiro, o atual governo tem dado continuidade à política vigente e acaba de anunciar o licenciamento do maior projeto de energia fotovoltaica do Brasil, no norte de Minas. Em outro legado do governo Anastasia, Alberto Pinto Coelho, sempre com a preciosa contribuição da Assembleia de Minas, aproveito para ressaltar o brilhante trabalho que vem sendo feito pelo nosso timoneiro, nosso presidente Agostinho Patrus. Temos aí o Aeroporto Indústria, que já é uma realidade, que entrou em operação recentemente, acaba de ser anunciada pela BH e Porte, a implantação da Ameri Solar Brasil, que produzirá cerca de 30 mil painéis solares mensalmente. Flávio Rosco, presidente da FIEMG, aproveito aqui para destacar sua presença hoje nessa comissão. Em nome de quem, deixo o meu abraço para esse setor tão importante para a economia do nosso Estado e do nosso país. Mesmo em plena crise sanitária e de saúde, produzida por essa implacável pandemia, em meio ao sofrimento de tantas famílias e as limitações de funcionamento da economia, o setor de energias renováveis vai à frente, projeta o futuro pós-pandemia e oferece novas perspectivas ao Estado. Neste contexto, meu caro Tiago Toscano, foco aqui também em nosso reconhecimento e agradecimento ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. É também, neste ambiente de esperança e alvissareiro, que desejo a todos um ótimo trabalho, agradecendo novamente a presença física ou remota de cada um de vocês. muito obrigado e, neste momento, a presidência passa a palavra ao nosso presidente da SEMIG, senhor Reinaldo Passanese Filho, por até dez minutos. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputado Betinho Pinto Coelho. Cumprimento todos os membros da comissão, todos os deputados da Assembleia. para mim é um prazer estar aqui e poder prestar conta das nossas atividades. Vamos ver se eu consigo ler ali. Prestar conta das nossas atividades, tanto para o setor de renováveis, no momento de hoje, e o pós-pandemia. muito positivo, na verdade, deputado, muito, muito positivo com as perspectivas do setor de renováveis em nível global, no Brasil, e, sobretudo, aqui no estado de Minas Gerais. A gente preparou uma apresentação, eu vou procurar ser breve, mas a apresentação fica como uma contribuição. Acho que a primeira informação, por favor, se puder, quem aqui está... vamos andando aqui, isso. A primeira informação que, para mim, é surpreendente, é o crescimento das fontes renováveis no mundo. A gente vê que, desde o ano 2000, hoje, no mundo inteiro, União Europeia, América do Norte, Brasil, China, os BRICS, têm um crescimento expressivo e, quando a gente olha todas as projeções, surpreende aqui, olha, de minoritários a preponderantes. As renováveis serão 62% da matriz mundial em 2050. E isso é dominado pelas fontes solar e eólica. E o Brasil já tem uma posição de destaque. O Brasil, com toda a promoção e as políticas públicas de incentivo, hoje tem uma participação das fontes solar e eólica superior à média mundial. Então, a gente vê com muito otimismo toda a mudança tecnológica, todo o progresso tecnológico dessas fontes, que é, no final do dia, o que sustenta tanto a contribuição ao meio ambiente, como o avanço tecnológico, que permite cada vez preços mais competitivos para essas fontes. Então, a expansão de eletricidade no mundo será, de fato, dominada por solar e eólica. A gente vê, por favor, próximo slide, a mesma coisa quando a gente olha para o Brasil. Esses são os dados da empresa de pesquisa energética, da EPE, e a gente vê que, claramente, o crescimento se dará em eólica, em solar e também em térmicas a gás. Então, assim, a gente vê uma diminuição da importância da fonte hidro e uma substituição pelas fontes solar, que passa de 2 para 5 e eólica, que passa de 9 para 17. E eu diria que aqui, inclusive, tem um pessimismo. Acredito, seguramente, que solar crescerá além do que está colocado aqui nas informações da EPE. Podemos seguir o próximo slide. E aqui, a gente vê o porquê. Além do atributo de sustentabilidade do ambiente, da energia verde, de uma economia verde, o que nós vemos são preços cada vez mais competitivos. este gráfico aqui ilustra os preços de eólica, solar, hidráulicas e térmicas. E o que a gente vê é que as térmicas subiram de preço ao longo dos últimos 10 anos, as hidráulicas também subiram de preço e, claramente, eólica e solar são cada vez mais competitivas. então, hoje, além dos incentivos existentes, de fato, essas são fontes que, por si, permitem crescer de forma muito competitiva e ser mais competitiva que outras fontes. E é por isso que a gente vê a entrada de solar e eólica não apenas no ambiente regulado, mas também no mercado livre. Efeitos da pandemia. a gente vê de uma forma muito positiva no mundo, no Brasil e em Minas, as perspectivas de crescimento de energia eólica e solar. No mundo, efeitos da pandemia. De fato, próximo slide, por favor. o que a gente vê é uma redução do consumo e uma perspectiva de que, a despeito da recuperação econômica, nós demoraremos ainda bastante tempo para recuperar as projeções de crescimento da carga que nós tínhamos. Então, essa é a informação oficial do operador nacional do sistema elétrico. hoje, nós temos a postergação de todos os leilões por tempo indeterminado exatamente pela redução da carga. A carga caiu 7%, mas vemos positivo que, na verdade, vai recuperar. Então, já olhando aqui, a gente deve recuperar essa carga a meados do ano que vem. E temos um ponto que a gente julga muito positivo é que, como essa é uma crise global, deve ter um efeito positivo do ponto de vista de redução do preço dos equipamentos. Mas não há como negar que a pandemia tem um efeito forte sobre a carga do sistema interligado nacional. Hoje, é menos 7% e as perspectivas de recuperação demorarão ainda para a gente conseguir recuperar esse 7%. Próximo slide, por favor. Minas Gerais, o centro do crescimento de energia fotovoltaica no país. Eu gosto desse gráfico ou desse slide porque ele mostra um comparativo entre o fotovoltaico e o hidrelétrico ou hidráulico. Hoje, nós temos 15 gigas de capacidade instalada em hidrelétricas e meio em solar. mas o potencial em hidroeletricidade é 5% e o potencial em fotovoltaico é 120%. Então, acho que a gente vê aí de uma forma muito clara que os recursos, que a gente já usou os recursos hidrelétricos praticamente na sua totalidade e que o grande potencial está na área solar. Esse gráfico para mim é muito ilustrativo quando a gente pensa o futuro. O futuro claramente está com o grande potencial fotovoltaico que tem o estado de Minas Gerais. Próximo slide, por favor. Esses são os números de Minas. Minas hoje tem 20% da GD, da geração distribuída de todo o país, são 500 mega em mini geração, perdão, isso é o Brasil, 500 mega em mini geração e 2 giga em micro geração. Minas tem 128 mega e tem em mini e 340 em micro. O mais impressionante é a velocidade do crescimento. Desses 128 nós devemos ter em dois anos, só com os pareceres já válidos, um giga. isso é o que já está contratado e mostra a força e o potencial de crescimento. Pareceres já em andamento aprovados pela SEMIG. Podemos seguir? O que é que nós estamos fazendo? Também aqui vou passar rapidamente, por favor. Primeiro, é um retrato que nós somos uma empresa 100% renovável, nós tínhamos uma térmica de Igarapé que foi desativada, todo o potencial, todas as usinas da SEMIG são renováveis, claro que com concentração na parte hidrelétrica. Pode passar, por favor. Eu vou passar mais rápido aqui, senão não vou cumprir o meu. Nós temos, fomos inovadores em painéis solares, em plantas fotovoltaicas com instalação de placas no Mineirão e temos trabalhado, um projeto que me entusiasma muito, é uma usina solar flutuante também no norte de Minas aproveitando os nossos reservatórios. Muito potencial aqui, a gente acredita que também vai ter um avanço tecnológico e isso será competitivo com outras formas de fonte. Esse é um projeto que de fato me encanta. Podemos seguir? E temos uma empresa especializada em geração distribuída que é a SEMIG com a meta esse ano de ter 78 megas em geração solar contratada e com uma meta de investimento em cinco anos de 600 milhões de reais. Podemos seguir também. E aqui está, vamos dizer, os desafios do ponto de vista da rede. Porque quando o sistema cresce muito rapidamente, o grande desafio é a rede. não é? Então, esse é o primeiro gráfico, só voltar um ali, é o gráfico da rede. Por favor. É o gráfico da rede de... Opa, para trás. Se o senhor me permite, vou passar aqui alguns minutos. Esse é o gráfico da rede hoje, mais um, por favor. O gráfico da rede de transmissão em 2024. São 11 bilhões de reais de investimentos e a gente olha o quanto esses investimentos estão concentrados no norte de Minas. Exatamente para permitir escoar toda essa potência que está sendo instalada nessa região. E a gente tem muito orgulho de dizer que as empresas do grupo CEMIG estão investindo, representam quase mais de 30% desse investimento. Os investimentos da CEMIG e os investimentos das nossas controladas como a Taísa. nós também trabalhamos, por favor, mais um, como comercializadores de energia, temos 2 mil clientes e podemos apoiar muito no sentido de prover serviços de eficiência para esses clientes. Mais um, por favor. E aqui, talvez, o grande ponto. Nós estamos com o maior programa de investimento em distribuição da história da CEMIG. São 6 bilhões de reais entre 2018 e 2022. Esse ano são 1 bilhão e meio de reais. Esse ano são 1 bilhão e meio de reais. Nós vamos estar com um crescimento de quase 3 mil quilômetros em linhas de alta tensão para distribuição. São 80 novas subestações, 2 mil MVA de capacidade de transformação, mais um milhão de clientes. E muito nos orgulha também dizer que 34% desses investimentos estão concentrados nas regiões leste e norte, que são exatamente o foco dos investimentos em geração fotovoltaica. Então, porque esse é um elemento necessário. Não tem como você crescer em geração se você não tiver como escoar. E esse é o investimento que vai permitir o sucesso de todo esse investimento e o apoio ao desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Por favor, podemos seguir? Bom, aqui tem só, acho que já estamos chegando aí, alguns números do que tem crescido, e do que é o nosso trabalho. Aqui eu vou tentar, são, veja, e isso é muito interessante porque a pandemia não mudou. O ano passado nós tivemos 1.800 pareceres de acesso emitidos para Mini-GD, esse ano a projeção é 2.800. Então, segue crescendo. A mesma coisa, para Micro-GD, nós tivemos 30 mil e a projeção são 44 mil pareceres. e se a gente somar o total, nós estamos falando aí de 5 giga em mini-geração de pareceres que estão sendo discutidos dentro da CEMIC. Por favor, o próximo. E aqui está um pouco a previsão de entrada, então, de maio a dezembro, temos a previsão de conexão de mais 117 usinas e de 2001 a 2026 de mais 139 usinas. Também, hoje, uma parte expressiva com obras de conexão realizadas pela própria CEMIC. Por favor, mais o próximo. E esse aqui é o nosso esforço do ponto de vista da tempestividade. Estamos aqui o tipo de de obra e os prazos e a gente vê o grande esforço que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, adequação em subestações, nós diminuímos o prazo de 18 meses para 9 meses. Adequação em subestações com novos equipamentos de 24 meses para até 18 meses. Acho que em todos que você estiver olhando aqui, um esforço muito grande de atender a demanda e diminuir o prazo para essas conexões, que é, sim, um elemento fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. Próximo, por favor. E aqui, no fundo, vamos estar repetindo aí todo esse objetivo de redução no prazo de obras para atendimento à geração distribuída. E o último slide, por favor. Um esforço muito grande, deputado, e aqui eu tenho o diretor de distribuição, Ronaldo, que tem se dedicado muito a esse assunto para melhorar a normativa da agência de regulação. porque muito, muitas das regras que a agência impõe são o que, às vezes, dificultam a aprovação desses pareceres de acesso ou de todo o processo. Então, a gente tem tido contatos muito frequentes com a agência no sentido de trazer uma flexibilização nas normas para poder exatamente facilitar a aprovação dos projetos por parte desse MIG e, obviamente, a sua entrada e contribuição à sociedade. Então, esses são os comentários que eu gostaria de fazer. Muito obrigado à disposição para as perguntas e os senhores tenham a certeza que é o nosso objetivo, sem dúvida alguma, estar contribuindo para o desenvolvimento do Estado e estar contribuindo para que geração fotovoltaica seja um grande sucesso em Minas Gerais. Muito obrigado. Agradeço, o presidente da CEMIG, Reinaldo, pela sua apresentação e a presidência da prosseguimento aos trabalhos e passo agora a palavra para o senhor Flávio Rosco e Nogueira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, também por até dez minutos. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, demais deputados da comissão, deputado Braulio Brás, coronel Henrique, Celine Laviola, um prazer enorme estar aqui com vocês e também quero mandar um abraço ao deputado Gil Pereira, que tem sido um gigante, junto com Albertinho Pinto Coelho, nesse trabalho pelo desenvolvimento da energia solar, fotovoltaica no Estado de Minas Gerais. A minha apresentação já está em tela, espero que vocês estejam vendo. E eu gostaria de dizer que Minas Gerais é a meca dos investimentos da energia solar, fotovoltaica no Brasil por algumas circunstâncias. o alto custo da energia aqui no nosso Estado, viabiliza os projetos, a capacidade do nosso território em ter excelentes localidades com insolação. Então, o Norte de Minas, que é uma região pobre do nosso Estado, uma região com índice de DH mais baixo, será, com certeza, o local mais propício para esses investimentos. Os investimentos que vêm sendo feitos na rede por parte do Governo Federal, por parte da CEMIG, são também fundamentais para fazer a conexão dessa energia. Então, são uma série de circunstâncias que permitem um volume acelerado de investimentos e que, com certeza, vão trazer um crescimento para a região menos favorecida no nosso Estado do ponto de vista econômico. E eu vou tratar disso na minha apresentação, porque os outros palestrantes, conforme o presidente da CEMIG fez brilhantemente, vai falar com muito mais propriedade sobre a energia e sua expansão. Então, gostaria que passasse o próximo slide? Aí, a evolução da matriz elétrica brasileira e vocês já podem constatar que a solar vem crescendo muito e, em 2019, já atingiu 4,4 megawatts com uma expansão muito expressiva nos últimos anos e essa expansão tende a aumentar. Temos 21 bilhões de reais de investimentos anunciados, que vai equivaler a uma capacidade de 7,2 megawatts somente em Minas, multiplicando por quase 20 vezes o que nós já temos instalado no atual momento. Pode passar o próximo slide? é exatamente esse slide em que a gente vê o salto deste ano de 338 para os próximos anos, chegando a 7.492 em Minas Gerais, ou seja, um aumento expressivo de até 20 vezes. Em parte em função das ações da Assembleia, e agradeço os deputados dessa comissão que possibilitaram uma legislação mais avançada e adequada para acolher energia fotovoltaica, tornando o Estado de Minas Gerais a meca, sendo um desses motivos o marco legal também realizado pela Assembleia, que dá condições especiais para investimento em fotovoltaico do nosso Estado. Pode passar o próximo slide? Como que esses investimentos se impactam? E aí justifica a decisão da Assembleia de criar condições especiais para investimentos em fotovoltaica. Ou seja, como é que eles vão impactar a economia? Era isso que eu queria trazer de novo aqui na discussão. Pode passar? Para cada gigawatt instalado, nós estamos falando de um faturamento de quase R$ 2 bilhões de reais, 18 megagigawatt, está certo? 18 mil empregos formais, R$ 874 milhões adicionados ao PIB do nosso Estado e uma massa salarial em Minas Gerais de R$ 368 milhões. Além disso, um recolhimento de CMS de R$ 136 milhões. como são sete vezes, nós podemos ver o impacto aí. E qual a vantagem? A maior parte desse impacto será na região do nosso Estado menos assistida, com menos desenvolvimento econômico, que é o Norte de Minas e o Noroeste de Minas. Pode passar? Próxima slide. Dez setores com maior potencial de faturamento, energia elétrica, está ali gás natural porque a gente considera o mesmo setor, mas é energia elétrica, transporte terrestre, siderurgia, construção, comércio, serviço de engenharia, atividades imobiliárias, serviços financeiros, refino de petróleo e coquerias, alimentação. Ou seja, todos esses segmentos tendem a aumentar com esses investimentos e deve aumentar o faturamento do setor de energia elétrica, somente esse em R$ 3,1 bilhões. Mas vai aumentar também todos os outros segmentos aqui citados. Ou seja, um aumento de faturamento de R$ 14 bilhões ao ano até 2023. Pode passar? Com maior potencial de empregos, olha aí, só no transporte terrestre nós estamos falando de 32 mil empregos. Então, é um número muito expressivo. e em toda a cadeia dá até 134 mil empregos até 2023. Pode passar? Aumento da massa salarial, ou seja, essa massa salarial será injetada principalmente nas regiões novamente com atividade econômica mais sofrida no nosso Estado, R$ 2,7 bilhões de renda adicional para os trabalhadores dessas regiões até 2023, com investimento de 7.200 megawatts. Ok, pode passar? Ou 7.2 gigawatts. O aumento do CMS, R$ 976 milhões nessas atividades aí. Pode passar? Então, o que eu gostaria de dizer, presidente Alberto Pinto Coelho, é que neste momento os investimentos em energia fotovoltaica são anticíclicos, eles vão combater os efeitos perversos da pandemia na nossa economia, eles vão diversificar a nossa matriz energética e vão ainda dar condições para que o Estado possa ter uma matriz mais sustentável e desenvolver uma região muito sofrida no nosso Estado, carente por investimentos, portanto, a energia fotovoltaica tem condição de transformar a realidade das regiões menos favorecidas do nosso Estado. Com isso, eu encerro a minha apresentação e, novamente, agradeço a oportunidade em nome da Ferreiração das Indústrias e agradeço o excelente trabalho dessa comissão que tem feito muito por Minas Gerais e pelo seu desenvolvimento. Parabéns pela condição dos trabalhos, deputado Betinho, agradeço a todos os outros a presença e também o empenho nessa importante causa do nosso Estado. Agradeço o presidente Flávio Roscoe, presidente da nossa Federação das Indústrias e parabenizo também pelo excelente trabalho à frente desta instituição de grande importância para os mineiros. agora, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu passo a palavra para o senhor Tiago Coelho Toscano, presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais por até dez minutos. E também só fazendo um... quero agradecer aqui que está presente com a gente também, dois deputados de muita importância aqui na região norte de Minas, o deputado Zé Reis e o deputado Carlos Primita. Estão remotamente acompanhando também essa reunião. Faço a palavra para você, Tiago. Bom, bom dia, deputado. Obrigado pelo convite para participar dessa reunião extraordinária da comissão. Bom dia demais deputados, todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, presidente Reinaldo, que é um dos maiores... A Semig, Ronaldo, que está aqui também, um dos maiores parceiros do Índio. Acho que eu vou tentar sintetizar aqui um pouco dessas condições favoráveis que o Estado de Minas Gerais apresenta no que diz respeito à energia renovável e especialmente na fotovoltaica, porque tudo isso que os senhores têm feito, Semig, os deputados nas questões legais aqui da Assembleia, especialmente na questão tributária. Tudo isso facilita a vida do Índio. O Índio é responsável por atração de investimento, mas eu falo bastante por onde eu vou que é tão mais fácil atrair investimento quanto mais nós somos atrativos. E no caso da energia fotovoltaica, da energia solar, é exatamente isso. Nós somos uma potência, como o presidente Flávio falou, não existe nenhum lugar do Brasil que apresenta as condições que a gente apresenta. Somos um local único nesse aspecto. Eu gostaria de mostrar o gráfico, o mapa, na verdade, que o presidente Reinaldo mostrou, o mapa no slide seguinte, o mapa solarimétrico, que mostra justamente como o Estado de Minas Gerais a incidência, por gentileza, o slide, como a incidência solar combinada também com as condições, outras condições climáticas, como relevo, vento, mostram que não existe outro lugar melhor para que as placas solares possam performar e faz aí da região do norte de Minas, Jequitinhonha, o melhor lugar para você receber. Mas, para além disso, a gente tem uma concessionária de uma companhia pública, empresa pública, que é a CEMIG, com praticamente quase todo o Estado de Minas Gerais sendo coberto na distribuição, o que permite a compensações em regiões diferentes. Quer dizer, você tem a concentração de indústrias que consomem ali na região central, sul, triângulo, e que hoje conseguem compensar a energia distribuída sendo gerada lá no norte de Minas. Se a gente fizer um comparativo com São Paulo, por exemplo, que tem o Estado dividido em quatro partes, você não consegue fazer isso. Se a gente tivesse o norte de Minas dividido na distribuição, a gente não conseguiria, não teria onde compensar essa energia. Então, a resolução 482 da ANEL, que permitiu isso e depois mostrou aí pelos dados que o doutor Reinaldo apresentou, como Minas Gerais se colocou como o principal local para receber esses investimentos. E aí, eu gostaria de ressaltar o trabalho que a CEMIG vem sendo feito, vem realizando aqui, nos ajudando, não só na pessoa do doutor do Ronaldo, doutor Ronaldo diretor, mas também do Vantuil, superintendente lá do CEMIG, porque você mostrou aqui, doutor Reinaldo, estou pegando dos gráficos, aqui em 2018 para a Mini GD foram 267 pareceres de acesso, em 2019 foram 1.882, é preciso levar isso em consideração, você não, praticamente seis vezes mais aqui de número de pareceres de acesso com a mesma estrutura, e a CEMIG conseguiu se reorganizar de uma forma, de tal forma que hoje 100% dos pareceres são dados em menos de 60 dias, isso não acontecia no passado, a gente sabe que tem aí uma carência de investimentos que vai ser suprida ao longo do tempo, mas a gente não consegue fazer tudo em um ano, então esse trabalho que a CEMIG vem fazendo na geração distribuída sem dúvida tem contribuído para que esses investimentos que a gente atrai no Índia, eles não só venham a formar isso, mas eles aconteçam e entram em operação como está acontecendo hoje, o trabalho fundamental que a CEMIG vem fazendo. No slide seguinte, eu queria falar também um pouquinho sobre a questão que o trabalho dos senhores deputados vem fazendo aqui no que diz respeito à questão tributária, e que também é fundamental para a gente, deputado Betinho, que é a questão de que não só na energia, hoje nós temos alguns tratamentos tributários que trazem para a comercialização da energia dentro do Estado, a carga efetiva é zero, mas mais do que isso, isso na geração centralizada, quando a gente vai para a geração distribuída, além de Minas Gerais, se eu não tiver errado aqui o dado, mas Minas Gerais é o único Estado que permite que esse benefício se estenda para as usinas de 5 mega, ao contrário de outros Estados, não é isso, Ronaldo? Então, de novo, isso é mais um, essa prerrogativa legal, que os senhores aprovaram aqui, é mais um ponto que contribui para esse aspecto, e mais do que isso, nesse caso, não se trata nem de tratamento tributário, a carga é zero, então não tem que pedir uma autorização para o Comissão de Política Tributária, é zero, entrou, comercializou dentro, é zero, então isso facilita, você tirou as amarras, você tirou a burocracia, tirou o Estado da frente de quem quer investir, ele vem aqui, monta a usina no melhor lugar do Brasil e tem melhor tratamento tributário sem ter que pedir para ninguém, e novamente, nesse sentido, no slide seguinte, eu mostro que, nesse processo de encontrar o melhor lugar, ter a melhor carga tributária, hoje nós temos também o melhor processo de licenciamento ambiental, não diria, nem temos mais licenciamento ambiental, temos apenas agora uma necessidade de autorização para a supressão vegetal, e quando, no ano passado, a Secretaria de Meio Ambiente, que é outra grande parceira do Estado, dos investidores, reduziu, ou alterou a deliberação normativa número 17, ela reduziu a média de prazo de licenciamento de seis meses para dois meses, e os últimos dois meses, estava dizendo ali um pouco antes da reunião começar, dois meses atrás, esse prazo médio hoje é de 20 dias, e no último mês ele foi de 12 dias, então nós estamos falando de uma autorização de licenciamento de 12 dias, isso não existe no Brasil, né, você montar uma empresa e 12 dias depois de você entrar com um pedido de solicenciamento ambiental está autorizado nos casos em que precisa de supressão vegetal, porque quando se trata de área degradada, saem no máximo sete dias, então isso torna o Estado toda uma potência, facilita muito a nossa vida lá no Indy, né, e em razão disso, eu mostro, pode passar dois slides para frente, por favor, porque eu acabei falando no próximo, acabei falando esses slides aí, pode ir para o próximo, por gentileza, eu mostro aqui os dados, né, quer dizer, o resultado de todas essas políticas públicas debatidas com o Parlamento, com o Executivo, né, em todas as linhas para atender os investidores, eles mostram exatamente que em 2019 e 2020 nós temos entre projetos já formalizados em negociação 56 bilhões de reais em investimentos para dentro do Estado em dois anos até aqui, né, no slide seguinte eu faço uma abertura desses projetos por gentileza, entre os projetos formalizados, quer dizer, no ano passado o INDI bateu o recorde da história de atração de investimento para o Estado de Minas Gerais, foram 56 bilhões de reais de investimento atraído, dos quais exatamente 31 bilhões, na verdade 28 bilhões, aqui 31 são os dados acumulados com esse ano, 28 bilhões de reais foi exatamente para energias renováveis e nós temos aí ainda em negociação mais 24 bilhões que devem ocorrer aí ao longo do ano de 2020 nós estamos correndo para poder trazer esses investimentos e fazer com que esses dados de projeção aí que o presidente Flávio apresentou de fato venha se concretizar até a gente possa bater a ultrapassar esses valores, né, quer dizer, a gente percebe que de fato as empresas vêm para Minas Gerais quando o ambiente de negócio que nós criamos aqui em conjunto, né, executivo legislativo ele é propício, né, e como já foi ressaltado também, né, nas duas apresentações anteriores, esses investimentos estão bastante concentrados nas regiões que eram menos desfavorecidas, o norte de Minas é potência e energia fotovoltaica que a gente pode ver no slide seguinte a distribuição desses investimentos pelos estados, né, então tudo isso que a gente está falando, quer dizer, as condições do ponto de vista legal e infralegal elas servem para todos os estados, mas o fato das condições climáticas aí serve bastante ali, né, para o norte de Minas e por isso tenha se aproveitado aí dessas condições e melhorando os investimentos naquela região e a distribuição de renda, né, o fato é que apesar disso tudo nós temos ainda muitas oportunidades eu trago no slide seguinte porque nós estamos atraindo bastante investimento de usinas fotovoltaicas nós temos a cadeia, grande parte dessa cadeia está fora do estado de Minas Gerais e os objetivos, né, os incentivos, na verdade, eles estão disponíveis para a cadeia, então estamos fazendo um esforço bastante grande para complementar, agregar valor na nossa cadeia produtiva, o que o senhor mencionou, deputado, com relação à implantação ali no aeroporto industrial, temos uma segunda empresa negociando para se instalar lá ainda esse ano, né, para produção de placas e aí a nossa ideia é justamente consolidar não só as usinas mas toda a cadeia aqui dentro e nesse sentido eu queria aproveitar a oportunidade eu passo para o slide seguinte e finalizo a apresentação para poder convidá-los para o evento Vem para Minas que vai acontecer no dia 7 de julho no canal do YouTube do IND é um evento onde a gente apresenta exatamente o setor fotovoltaico de Minas Gerais para outras empresas outros que querem investir a gente vai ter a contribuição entre outras pessoas do deputado Gil Pereira nós vamos apresentar exatamente isso para as pessoas de fora para quem ainda não conhece conhecer essas potencialidades de Minas Gerais e poder trazer os investimentos e a gente cumprir o nosso objetivo de desenvolver o Estado muito obrigado agradeço ao presidente Tiago Toscano e pela sua explanação e também por preparar Minas Gerais essa Minas moderna muito obrigado eu passo a palavra aqui agora para o senhor Carlos Alexandre Frosini Evangelista presidente da Associação Brasileira Geração Distribuída ABGD por até 10 minutos bom dia bom dia a todos estão todos me escutando bom dia a todos eu quero parabenizar por essa audiência estou muito feliz de estar aqui com os colegas com Reinaldo Passanés presidente da Semig Flávio Roscoi da FIENG presidente da FIENG que tão bem nos recebeu várias vezes aí em Minas Gerais Tiago Toscano excelente apresentação do INDI meu colega também Rodrigo Sawaia deputado Betinho Coelho que está presidindo essa sessão uma vez que o deputado Gil Pereira está em missão e todos os demais deputados que estão assistindo eu vou procurar ser bastante rápido tem muita informação então peço desculpa aos senhores se eu falar rápido demais é para tentar passar um overview de todas as informações pode passar para o seguinte por favor eu vou dar um overview da ABGD e depois falar um pouco sobre os números do mercado a ABGD é uma associação de empresas que tem como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia todas as fontes solar, fotovoltaica pCH, eólica biomassa biogás nós acreditamos que não podemos abrir mão de nenhuma fonte de energia cada uma delas com as suas particularidades especificidades mas todas elas são importantes para o mercado brasileiro hoje nós temos por volta de 820 empresas associadas entre integradores instaladores EPCistas empreendedores comercializadores de energia todas elas atuando no mercado de geração distribuída próximo próximo por favor a geração distribuída o sério da geração distribuída é eficiência energética próximo a associação ela oferece diversas vantagens diversos benefícios aos associados não vou me prender muito a isso não é o objetivo hoje da apresentação mas que vai desde assessoria jurídica tributária até pleitos levados aos níveis municipal estadual e federal do governo do governo nós também temos promovidos fóruns regionais por todo o Brasil nas cinco regiões do Brasil e um brasileiro todo ano onde as empresas se encontram tomam conhecimento do que há de mais moderno no setor são mais de 70 palestras e fecham negócios na casa dos milhões muitas vezes o próximo fórum faríamos no sul mas devido a pandemia nós faremos online a semana que vem dia 23 24 e 25 de junho próximo participamos de vários eventos natural nós temos que levar a informação conhecimento o networking todos os eventos que acontecem no setor de energia sejam renováveis ou não no setor elétrico isso é muito importante para o desenvolvimento do mercado brasileiro próximo também trabalhamos muito forte em 2017 e 2018 na certificação do instalador fotovoltaico visando trazer segurança para as distribuidoras para os integradores para os profissionais para os clientes final hoje essa certificação ela é feita em alguns lugares do Brasil conduzida pelo SENAI próximo como eu disse anteriormente nós estamos sempre interagindo com vários níveis do governo o ministério de minas e energia ministério do meio ambiente EPE Câmara dos Deputados o Senado o Cade enfim todos os entes do governo que de alguma maneira direta ou indiretamente vão influenciar esse mercado que nós atuamos geração distribuída com fontes renováveis de energia próximo o ano passado trabalhamos também fortemente na revisão da resolução 4.2 um assunto bastante polêmico foi colocado um texto pela ANEL se não me engano em outubro e nós conseguimos uma mobilização grande da sociedade para que a revisão a nova norma atendesse todos os players do setor as geradoras as distribuidoras os integradores e os consumidores finais os 83 milhões de pessoas que hoje estão no mercado cativo próximo nós fizemos inclusive um abaixo-sinado conseguimos quase 200 mil assinaturas de apoio popular essa nova revisão da 482 próximo também desenvolvemos vários ebooks colocando vários aspectos de geração distribuída tentando procurando levar ao conhecimento tanto para as empresas integradoras e pescistas quanto para o mercado geral por exemplo esse dos aspectos jurídicos de geração distribuída onde se fala de consórcio contratos locação cooperativas impostos próximo não poderia deixar de falar também a BGD tem uma forte coloca muita energia em ações sociais e desenvolvimento de negócios especificamente esse no norte de Minas o projeto Sertão Solar do Vale do Jequitinhonha conduzido ali idealizado pelo o senhor Walter abriu a direita ali na foto participaram vários players várias pessoas de Minas Gerais em especial aí na foto o Sérgio Gusmão presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e o deputado Gil Pereira que também colocou bastante esforço nesse projeto deputado Lafayette Andrade outros também outras pessoas participaram visando desenvolver o setor de geração distribuída focado na fonte solar fotovoltaica com um potencial de 110 mil empregos criados só no norte de Minas infelizmente isso foi uma semana antes da quarentena o projeto ele continua em andamento mas não deu para nós colocarmos toda energia sem trocadilho na palavra toda energia nesse projeto para dar continuidade que é um dos maiores projetos de inserção social com fontes renováveis do Brasil não é só esse que a BGD se envolve nós também temos geração distribuída nas comunidades da Amazônia Legal foi feito muito esforço para colocar geração distribuída nos prédios públicos nós temos mais de 740 mil imóveis no Brasil onde poderia ser colocada energia solar fotovoltaica ou outras fontes inclusive escolas creches enfim hoje em dia até o programa Minha Casa Minha Vida contempla energia solar fotovoltaica tem bastante trabalho pela frente muita oportunidade para todos nós próximo nós também apoiamos muito projetos de pesquisa de desenvolvimento eu coloquei essa foto porque é um excelente exemplo de um bom projeto de pesquisa de desenvolvimento realizado aí em Minas Gerais com nossos colegas Minas Gerais onde é feito um híbrido de energia solar fotovoltaica com armazenamento particularmente não poderia deixar de citar com muito orgulho a empresa que coordena esse projeto não é a única são várias o Sol é um dos fundadores da BGD lá em 2015 mas tem a parceria da WIUID também conselheiro atualmente conselheiro da BGD e vários outros nomes não vou citar todos porque eu vou cometer o erro de esquecer algum próximo próximo falando um pouco sobre o mercado essa é a curva de crescimento de geração distribuída em número de unidades hoje a gente tem mais de 3 gigas instaladas de geração distribuída com todas as fontes que eu citei no começo energia solar fotovoltaica biomassa biogás eólica e pequenas centrais hidráulicas CGH centrais geradoras hidráulicas desde 2009 até 2020 a grande pergunta nossa hoje é para onde vai essa curva com a pandemia com o Covid-19 com a quarentena com o fechamento do comércio para nós respondermos isso a analisar a gente tem que fazer nós temos que fazer uma análise macroeconômica não só olhar essa curva é claro que como otimismo e sabendo que essa curva de geração distribuída vinha crescendo exponencialmente no Brasil nós temos a tendência de dizer que ela continuará crescendo e realmente acreditamos que ela vai continuar crescendo mas não só por causa da tendência dela mas pela análise macroeconômica que nós fizemos que eu vou mostrar rapidamente bem rapidamente a seguir porque nós não temos tempo para análise mais profunda dos números próximo a gente deu uma olhada na projeção do Bradesco onde nós vemos um decaimento do PIB no mundo de por volta de 4% na China apesar de tudo sobe 1,5% próximo o Brasil uma das moedas que mais desvalorizou a frente ao dólar próximo e a previsão nossa para o PIB por enquanto para 2020 é de menos 6% próximo também olhando em termos de investimento nós temos um desinvestimento da ordem de quase 10% neste ano próximo também da pesquisa do Bradesco nós tivemos uma alta taxa de câmbio mas tudo indica não mostra nesse estudo mas eu tenho um outro estudo que provavelmente o ano que vem o dólar deva ficar por volta de 4,9 mas é uma previsão ainda próximo a taxa de juros hoje está em 2,25 a Selic é a menor taxa da Selic desde o início da série próximo também temos um estudo da Fiesc esse ele é mais qualitativo mas ele fala duas coisas boas que eu separei para mostrar para os senhores a primeira é o aumento da demanda de energia e especificamente de energia renovável exatamente onde nós atuamos assunto aqui hoje da audiência próximo também mostra uma demanda grande das empresas pelo crescimento vai demandar maior consumo energético próximo e a produção industrial com certeza deverá ser mais limpa o que favorece muito o nosso mercado de geração com energias renováveis especificamente geração distribuída próximo também olhamos a pesquisa da Febraban a Federação Brasileira dos Bancos próximo ela diz que praticamente 50% da nossa população na verdade uma correção não da população para quem está nos bancos na população que está nos bancos acredita que em dois anos nós vamos recuperar o mesmo nível de situação financeira pessoal próximo mostra o nível de consumo a quadra seguinte é mais interessante próximo em relação ao crédito mostra que praticamente 80% dos brasileiros bancarizados não pensam em contrair novos empréstimos nem consignado nem bancário e nem mesmo cheque especial próximo a BGD também fez a sua própria pesquisa entre os nossos associados as perguntas que nós fizemos nessa pesquisa foram similares a uma pesquisa que foi feita pelo SEBRAE porque a nossa foi de propósito exatamente para nós podemos comparar o resultado do SEBRAE que atinge pequenas e médias empresas com o cenário das empresas associadas a BGD que tem pequenas médias e grandes empresas próximo já estou terminando nessa pesquisa a gente vê que praticamente 74% das empresas que atuam em geração distribuída por conta do Covid-19 diminuíram o seu faturamento os motivos que nós já conhecemos diminuição grande da demanda aumento grande do valor do dólar próximo também por volta de 64% alterou o funcionamento da sua empresa próximo o maior custo isso é interessante o maior custo das empresas de geração distribuída ainda é a mão de obra próximo e apesar de o maior custo das empresas de ser mão de obra por volta de 50% não adotou nenhuma medida em relação à mão de obra nem mesmo àquelas incentivadas com as medidas do governo suspensão de contrato ou redução da jornada o que é um bom sinal próximo essas medidas que as empresas acham que poderiam auxiliar basicamente se dividem em redução dos impostos e empréstimos sem juros ou juros baixos próximo quanto tempo que a empresa aguenta sem entrada de caixa isso ficou mais ou menos dividido de 2 3 4 ou algumas empresas 31% aguentam mais de 4 meses sem geração de caixa como a tendência no segundo semestre é o mercado voltar à normalidade com algumas sobreavisos que a gente tem em alguns lugares do país o Brasil é um país muito grande a gente acredita que o segundo semestre realmente vai ter uma retomada grande a ponto de fecharmos o ano de 2020 os mesmos índices de crescimento que nós havíamos previsto em 2019 próximo agora sim faz sentido a gente voltar nessa curva a gente fez uma leitura macroeconômica tanto externa quanto interna fundamentada em pesquisas em números e a gente realmente tem convicção que esse mercado de geração distribuída apesar da crise política econômica vai continuar crescendo a taxas mais altas do que o normal próximo por fonte a energia solar fotovoltaica é imbatível ainda em GD tendo quase 99% em números de conexões se formos analisarmos em termos de potência aí chega a 94% se formos analisados em termos de energia injetada na rede 88% na área de geração distribuída a energia solar fotovoltaica próximo em números de instalações esses dois gráficos são interessantes o da esquerda por classe a gente vê que 72% ainda é residencial agora se a gente olhar em termos de potência que é o gráfico da direita comercial supera o número de instalações residenciais próximo Minas Gerais parabéns continuem em primeiro lugar por vários motivos alguns foram colocados aqui mas a legislação um dos motivos mais importantes é que a legislação mineira é extremamente favorável para o empreendedor para o empresário para o investidor em energias renováveis parabéns aos senhores deputados de Minas Gerais aos empresários de Minas Gerais aos todos que tiveram envolvidos nisso não vou citar nomes se não terão mais de 20 nomes aqui fatalmente eu esqueceria algum mas com certeza estão hoje aqui conosco acompanhando ou liderando esta audiência próximo Minas Gerais em primeira também em termos de potência próximo é importante dizer o setor de energias renováveis é o que mais cria empregos hoje no mundo com destaque para a energia solar que ultrapassou biomassa há algum tempo atrás e hoje é o setor que mais cria empregos e desses empregos quase 60% na área de instalação próximo próximo acho que faltam dois para terminar sobre o futuro nós não temos bola de cristal mas toda vez que nós queremos saber do futuro a gente tem que dar uma olhada no passado esse é um estudo da Bloomberg e do Minas Gerais prevendo que em 2040 ou seja daqui 20 anos a fonte solar fotovoltaica vai ser a primeira da matriz elétrica brasileira a segunda pela hídrica e a terceira eólica quarta lugar flexível são as usinas reversíveis e as baterias na storage isso é muito interessante porque hoje se eu não me engano nós estamos em 3% da matriz solar de 3% para 32% é um crescimento gigantesco muitas oportunidades de negócio para o Brasil nós temos que trazer a produção dos nossos equipamentos aqui para dentro temos que trazer a tecnologia internacionalizar internar desculpa a tecnologia e capacitar e dar condições para as empresas brasileiras avançarem nesse mercado gigantesco que a gente tem no Brasil nos próximos anos próximo e último para isso é fundamental que nós sigamos as premissas básicas do mercado os fundamentos básicos da economia onde o consumidor deve ser o foco de todas as ações nós temos lá os quatro famosos digitalização descarbonização descentralização aquele último D é de democratização e ainda faltou um S que share de compartilhamento essa é a tendência mundial da economia temos que estar focados nisso temos que ter um foco grande na estabilidade jurídica do mercado os contratos tem que ser tem que ser respeitados está em trâmite lá agora na Câmara dos Deputados vários projetos de lei que vem dar uma estabilidade para o setor de geração subida isso é fundamental um deles inclusive está sendo comandado está sendo coordenado desculpa pelo deputado Lafayette Andrade nós temos grande esperança que isso seja aprovado já agora nesse primeiro semestre que vai trazer uma grande estabilidade para o mercado de geração subida no Brasil e por último priorizar a livre iniciativa nós temos eu estou terminando esse mercado ele é tocado por empresários que fazem investimentos que trazem valor agregado que criam empregos nós não podemos esquecer uma coisa fundamental que é o empresário ele corre risco então ele tem que ter uma estabilidade mínima para poder trabalhar e conduzir os investimentos para o setor de geração distribuída para o setor elétrico muito obrigado e desculpe eu ter passado um pouco tempo muito obrigado 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 presidente presidente Carlos Alexandre Frosini evangelista pela sua explanação e sua contribuição com essa audiência aqui eu vou passar agora a palavra para o nosso deputado e presidente dessa comissão diretamente do norte de minas deputado Gil Pereira para suas considerações Bom dia presidente Betinho Pinto Pleno quero saudar também o presidente Reinaldo da Senig da nossa gloriosa Senig presidente Flávio Rossi da Fieng presidente da Bissolar o nosso amigo Rodrigo Saoia também o presidente da ABGD nosso amigo Carlos e dizer que estamos aqui com nosso vice-governador Paulo Brant em Jaíba para visitar esse projeto que é o maior da América Latina depois nós vamos na cidade de Pirapora inaugurar uma planta de energia solar fotovoltaica para os irrigantes lá então eu quero aproveitar para que o nosso vice-governador essa pessoa inteligente que está ajudando muito o governador Zema a fazer com que o estado desenvolva principalmente energias renováveis desde mesmo o governador Paulo Brant claro bom dia pessoal Betinho Reinaldo Flávio nós estamos aqui visitando esse projeto maravilhoso que já que já completa quase 40 anos que agora está entrando aqui com o presidente da Condevaste que é o futuro da Condevaste parece que tivemos problemas na conexão né parece que na rede lá vamos fazer se eles retornarem a gente então vamos passar a palavra para o senhor Rodrigo Lopes Saway é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica AB Solar por até 10 minutos senhor presidente antes de começar minha fala parece que deputado Gil Pereira está com a conexão ali de volta talvez a gente pode dar a palavra ao deputado deixa eu ver se a gente consegue contar deputado Gil você está me ouvindo que a conexão travou para você retomar aí a fala do vice-governador Paulo Brant acho que o microfone deputado Gil oi deputado aí agora sim novamente pode pode continuar por favor nós estamos aqui no projeto de Aiba né e eu estava falando que o governo Zema já licenciou um projeto de 750 mega aqui para a cidade de Jaiba no investimento de 6 bilhões de reais outro investimento com a empresa mineira que chama CEI também já vai iniciar uma outra planta de 250 mega agora no mês de de junho julho então é para dar essas boas notícias e agradecer também ao presidente do ING o Tiago mais uma vez vem fazendo um belo trabalho agradecer o nosso Reinaldo presidente da SEMIR que tem sido um grande parceiro ampliando as substações aqui do Norte de Minas parabéns presidente Reinaldo também quero mandar um abraço para o Ronaldo da distribuição que vem fazendo um belo trabalho o Roberto está chegando agora para ajudar o senhor também e dizer da minha alegria de ter essa parceria com a FIEMG também sobre a coordenação do nosso amigo presidente da FIEMG Flávio Rossi então nós iremos já estamos ampliando as energias renováveis aqui no Norte de Minas em especial a micro geração de até 5 mega que nós já temos quase um giga já programado umas já estão com a conexão firme e as outras vão conectar então muito obrigado presidente Betinho nós estamos aqui com o ministro da integração nacional também regional aliás o Rogério Marinho que eu vou colocar aqui ao vivo também ministro nós estamos aqui com o presidente da FIEMG de Minas Gerais doutor Reinaldo que está fazendo um belo trabalho nós vamos ter uma planta aqui de um giga na cidade de Jaiba investimento de mais de 6 bilhões e eu gostaria o presidente da FIEM também o Flávio Rossi e para que eu possa dar esse apoio também para investir em energias renováveis aqui também com a secretária da agricultura a nossa secretária Ana bom deputado obrigado aí pela oportunidade de estarmos conversando através desse vídeo com pessoas tão ilustres que estão à frente da CEMIG da nossa federação das indústrias do estado de Minas Gerais nós estamos aqui visitando esse projeto tão importante para o Brasil não apenas para Minas Gerais porque ele deve ser um exemplo a ser replicado em outros locais a nossa vinda aqui se dá pelo esforço do presidente e também da bancada federal de Minas Gerais aqui estão os deputados Rodrigo Castro o deputado Marcelo o nosso senador Carlos Liana o Diego o Diego esteve conosco chegou aqui a pouco lá em Montes Claro onde iniciamos a nossa jornada a nossa secretária de agricultura o vice-governador o senhor como deputado estadual os prefeitos aqui da região inclusive da cidade então estamos todos aqui visitando o projeto dando trazendo recursos para desastroiar o canal para permitir que o projeto tenha continuidade com a vitalidade que ele necessita e fazendo tratativos para que ele seja ampliado porque a agricultura ela é potencializada na hora em que há a possibilidade de se fazer a irrigação a irrigação quando ela é feita da forma correta da forma adequada ela significa emprego renda oportunidade para a sociedade brasileira como um todo e o São Francisco é o Rio Mãe eu diria o canal seminal do Brasil o São Francisco ele hoje ele percorre já eram contemplados pela sua fartura chega a mais três estados do Nordeste que são Rio Grande do Norte que é Paraíba e Ceará e no dia 26 agora na próxima semana o Ceará recebendo as águas que passam aqui em Jaíba lá em Jati a cidade irmã do Ceará para trazer para aquela região a mesma riqueza que eu espero ser compartilhada por um fonte muito maior de brasileiro Obrigado a vocês Muito obrigado ministro isso tudo vai ser feito com energia solar plantas fotovoltaicas já estão instaladas aqui na cidade de Jaíba de Janaúva de Pirapora nós temos também essa maior planta da América Latina e se Deus quiser energia barata energia limpa e com a água de São Francisco muito obrigado presidente Betinho mais uma vez muito obrigado presidente Reinaldo da CEMIG presidente Flávio Roski da FIENG e também o nosso Tiago Toscano do Índio um abraço fraterno ao nosso Rodrigo Saoia e também ao Carlos Evangelista um abraço muito obrigado a vocês Obrigado presidente Gil Pereira pela sua participação e pela contribuição da participação tanto do nosso vice-governador Paulo Brant e principalmente do nosso ministro Rogério Marinho do desenvolvimento regional espero que o ministro Rogério Marinho esteja outras vezes em Minas Gerais trazendo boas novas para o setor das energias renováveis um grande abraço aí e um abraço ao povo do norte de Minas e as demais autoridades que acompanham vossa excelência tudo de bom Dando prosseguimento aos nossos trabalhos eu passo a palavra agora para o senhor Rodrigo Lopes Saoia presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica AB Solar por até 10 minutos Senhor presidente muito bom dia bom dia a você bom dia a todos eu queria primeiro cumprimentar todos os participantes em nome do deputado Gil Pereira que acaba de trazer essas boas notícias junto também ao ministro Rogério Marinho queria cumprimentar todos os demais deputados aqui hoje presentes em nome em seu nome senhor presidente deputado Betinho Coelho que preside essa comissão na data de hoje dizer da satisfação da B Solar de estar acompanhando essa inauguração remota com Gil Pereira trabalhando em campo aí pelos mineiros muito positivo a gente vê na prática o que nós vamos falar aqui hoje em números e dados para todos que nos assistem de Minas Gerais e do Brasil o que nós estamos vendo é a energia solar fotovoltaica fazendo história e trazendo na prática oportunidades em investimento em empregos e em renda e também em arrecadação para o poder público ou seja ganha a sociedade ganham os mineiros ganham os brasileiros ganham inclusive os estados os municípios e a União nesse sentido na minha apresentação eu quero trazer para vocês um pouco de dados e números um pouco da realidade do setor solar fotovoltaico e também dos desafios que nós temos enfrentado nesse período mas a oportunidade que a solar representa acima de tudo de ser uma ferramenta para acelerar o desenvolvimento e a recuperação econômica do Brasil passado esse período mais agudo da pandemia então se a gente puder por gentileza e passando para os próximos slides eu venho aqui falar em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica a entidade nacional que representa o setor fotovoltaico brasileiro com mais de 600 empresários da geração de pequeno porte de médio porte e das usinas de grande porte e a entidade que também representa o Brasil no cenário internacional participamos inclusive essa semana do lançamento do Global Market Outlook que é o relatório mais importante do mundo do setor solar fotovoltaico no qual a AB Solar teve um capítulo exclusivo sobre o mercado brasileiro trazendo dados informações e projeções de crescimento para o futuro podemos passar os próximos slides nós sempre trazemos conosco a logomarca dos nossos associados pode passar os slides por gentileza para a gente chegar no conteúdo para que todos eles tenham o agradecimento pelo apoio e pelo suporte que trazem a AB Solar e ao trabalho do nosso setor unido já tivemos aqui ao longo das apresentações iniciais e aproveito agora para cumprimentar todos os colegas debatedores que estão aqui hoje palestrantes que nos acompanham já tivemos a oportunidade de ouvir dos benefícios inúmeros que a energia solar fotovoltaica seja de pequeno seja de grande porte pode trazer aos brasileiros e aos mineiros a gente pode dividir em três grandes e três grandes para a economia bolso das pessoas bolso dos negócios das empresas e para a economia de uma forma geral os benefícios para o nosso meio ambiente para a nossa saúde e os benefícios também estratégicos para o avanço da matriz elétrica brasileira para a gente poder se concentrar em outros temas aqui no debate pode seguir por gentileza alô estão conseguindo acompanhar é Rodrigo parece que nós tivemos problema parece que o problema está aí oi estamos te ouvindo mas está está travando Rodrigo tira vê se você consegue tirar o vídeo para que o áudio permanecer sem problema parece que agora tivemos caiu mesmo não é está online Rodrigo está me ouvindo tá me ouvindo parece Rodrigo você me escuta alô oi 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 Rodrigo você consegue me ouvir agora sim pode pode dar continuidade tá bom você não está conseguindo Rodrigo estamos com problemas aí com o Rodrigo então vamos dar continuidade aqui aos trabalhos né vou passar agora a palavra aos membros efetivos da comissão para os seus questionamentos em até cinco minutos com a palavra o deputado Roberto Andrade presidente presidente Bertinho convidados queria fazer algumas considerações presidente da CEMIG complementar o Flávio Rossi também que tem sido um grande parceiro aí do do governo aliás do governo um grande parceiro de Minas Gerais em nosso desenvolvimento nós mais precisamos geração de emprego de impostos com relação a CEMIG o questionamento que eu teria para fazer é naturalmente há uma grande captação de grandes investidores para para a para a energia fotovoltaica mas há também uma participação de investimento da própria CEMIG e eu pergunto a CEMIG o que vai caber a ela nesses investimentos ela está ela tem esse recurso ela está preparada para investir ela tem como captar esse recurso nesse investimento para para que essa energia fotovoltaica seja realmente uma realidade muito forte no nosso estado de Minas Gerais é pergunto também na questão da desburocratização se nós já estamos de um nível de desburocratização satisfatório para que isso funcione de uma maneira mais fluida na implantação das empresas que não que não seja um entrave questão também de que ele mostrou dos estados da região norte de Minas naturalmente Minas Gerais é a maior é a zona da norte de Minas de Equitinhonha sem dúvida sem sombra de dúvida é a maior região mais propícia não só pelas grandes áreas mas principalmente pelo índice de sol que nós temos naquela região mas nós não podemos esquecer também que todo o estado de Minas Gerais pode investir nisso como a nossa região a zona da mata e por último a questão inclusive eu tenho na minha residência uma energia eu tenho energia fotovoltaica eu tenho energia solar meu telhado vai todo coberto de placas e o investimento que a pessoa física faz na sua residência na energia fotovoltaica esse ainda eu fiz mas pelo entusiasmo da causa do que como um bom negócio esse investimento que a pessoa física faz na sua residência em comprar as placas e fazer e jogar essa energia na rede para poder depois abater nas suas contas ele ainda não tem um retorno satisfatório se há algum projeto algum programa desse mix se há alguma coisa em vista para que isso também se torne vantajoso para aquelas pessoas físicas que querem colocar em suas residências essas placas de energia fotovoltaica e para o presidente do INDI ele falou uma coisa que me chamou muita atenção que a gente sempre debateu muito na Assembleia a questão do aeroporto de confins quando ele falou do aeroporto indústria e eu pergunto quando ele fala do aeroporto indústria se é do aeroporto indústria do aeroporto de confins e realmente seria uma coisa que poderia ser feita casada com esse projeto de energia fotovoltaica para a produção daqueles equipamentos de maior valor agregado no aeroporto indústria que seria realmente um plus muito importante porque é uma grande oportunidade de alavancar aquele aeroporto aquele aeroporto da indústria que está projetada no aeroporto de confins essas perguntas que eu faço são compartilhadas com a minha colega Celise que não é membro dessa comissão mas está muito atenta a essa pauta e que me pediu também que levasse esses questionamentos aos nossos convidados muito obrigado presidente obrigado deputado Roberto Andrade eu vou passar a palavra agora para o presidente Reinaldo para responder os seus questionamentos deputado muito muito obrigado aí pelas perguntas nós sim estamos preparados para mim é muito importante aqui eu comentei isso na minha apresentação a gente está apesar da crise nós estamos mantendo o programa de investimentos da CEMIG na sua integralidade é o maior programa de investimentos da CEMIG distribuição são 6 bilhões de reais neste ciclo tarifário que vai de 2018 a 2022 e esse ano é algo como 1 bilhão e meio de reais dos quais 34% desses investimentos nas regiões norte e leste que é exatamente onde está o foco dos investimentos em fotovoltaica então nós estamos preparados estamos trabalhando insistentemente para melhorar a eficiência da empresa e para melhorar a produtividade da empresa porque o nosso objetivo sempre é prestar um serviço da máxima qualidade para o consumidor esse consumidor nós somos nós temos 8 e meio milhões de consumidores né e também para toda essa injeção de potência que está chegando com a geração distribuída sobre desburocratização né acho que nós também aqui comentamos o esforço que a gente tem feito no sentido de que essas conexões não sejam um entrado hoje nós podemos dizer que cerca de 55% das obras de conexão são realizadas diretamente pela CEMIG eu acho que é um esforço grande de que a gente e quando a gente participa a gente é mais competitivo e a gente garante o prazo é o esforço nosso de diminuir os prazos de execução de obras que também comentei na minha apresentação o esforço de redução desses prazos e o nosso esforço de diálogo com a agência para buscar uma simplificação dos procedimentos então uma parte expressiva dos procedimentos hoje existentes e das restrições decorre das resoluções emitidas pela agência né existe um programa existe um programa grande de incentivos e sempre que existe um programa de incentivos existe uma qualificação para o incentivo que deve ser respeitada com isonomia né e é o que a gente tem trabalhado junto à agência para garantir essa esse acesso a todos com isonomia a gente tem identificado oportunidades de melhoria mas nós dependemos da alteração de resoluções hoje existentes na agência é por fim sobre micro geração né que é o o telhado posso dizer que se o senhor fizer hoje é muito competitivo talvez aí no momento que o senhor tenha feito ainda não tinha tanta competitividade nos preços caíram muito né e nós temos hoje aí 400 mega conectado em o que a gente chama de micro GD e nós temos e para o senhor ter uma ideia o ano passado foram 30 mil pareceres esse ano a nossa projeção são 44 mil pareceres são quase 50% de aumento nesse mundo de chamamos de micro GD que até 75 KV e são 45 mil pareceres espero ter ajudado obrigado presidente Reinaldo passo também a palavra para o presidente Tiago para responder os questionamentos deputado Roberto Andrade deputado seu questionamento está perfeitamente correto é exatamente isso o aeroporto ele reúne algumas condições oferece na verdade algumas condições para empresas e as empresas do setor de energia reúnem as condições para operar diferentemente dos portos secos em Minas Gerais é o único local onde você na medida em que faz a importação ou a compra de insumos para produção você tem os impostos suspensos e você faz a manufatura dos seus produtos lá dentro do aeroporto indústria e aí quando eles estão prontos é que eles ficam estocados e obviamente quando você vai faturar no caso de um faturamento para dentro do país aí sim você recolhe os impostos da saída quando a entrada e no caso da exportação não há incidência de impostos então como a gente está falando aí de produtos de alta tecnologia valor agregado e produtos pequenos as placas são pequenas de maneira que você consegue colocar na barriga dos aviões você deve necessariamente utilizar a logística aérea então eu acho que de fato ali o aeroporto indústria reúne o aeroporto indústria e as empresas do setor reúnem tem aí uma simbiose para poder de fato explorar esse aeroporto e ter ali mais indústrias como a Meri Solar que é essa que eu mencionei aqui na audiência pública que já vai fazer o uso de todos os benefícios disponíveis no aeroporto Obrigado Obrigado Tiago Obrigado também deputado Roberto Andrade pela sua contribuição Vamos dar continuidade aqui a apresentação do presidente Rodrigo Sawaia Pois não presidente obrigado você me escuta bem sim tivemos ali um pequeno problema na conexão mas agora já retomamos peço desculpas por isso eu comentava dos avanços da energia solar fotovoltaica no Brasil aqui a gente percebe que hoje a tecnologia ainda tem um caminho importante para percorrer ela representa a sétima fonte da matriz elétrica brasileira em projetos de grande porte mas quando a gente olha para o futuro e olhando para o crescimento que a fonte tem nesse momento a gente percebe o grande potencial e os benefícios que a solar vai trazer para o Brasil pode passar para o próximo slide por gentileza vejamos o avanço da fonte desde 2012 a energia solar fotovoltaica começou efetivamente a crescer com mais força a partir de 2017 e 2016 depois de aprimoramentos regulatórios e com a entrada em operação das primeiras usinas solares de grande porte e daí por diante o mercado tem se demonstrado como um grande contribuinte para a geração de empregos de qualidade no Brasil para a atração de investimentos e também para a geração de novas oportunidades para micro pequenas médias e grandes empresas apenas até o final do ano de 2019 para mostrar os dados consolidados pela B-Solar nós já temos 135 mil empregos que foram trazidos ao Brasil só da fonte solar fotovoltaica um valor significativo pode passar para o próximo slide as aplicações da fonte estão em dois grandes grupos e Minas Gerais tem destaque nas duas áreas numa área geração distribuída a gente ouviu as palestras anteriores como a palestra da CEMIG onde eles falaram de projetos que pretendem desenvolver inclusive em sistemas flutuantes já existem alguns exemplos no Brasil de geração solar flutuante como na Bahia na hidrelétrica de Sobradinho o uso de solar fotovoltaica em projetos de habitação popular para a população de baixa renda muito importante também pelo benefício social que isso traz e além disso aplicação nos comércios nas indústrias nos produtores rurais e até mesmo em prédios públicos hospitais escolas delegacias prédios como a sede do Ministério de Minas e Energia que hoje é uma referência e pode ser visitada por qualquer parlamentar qualquer representante do poder público ou brasileiro que queira conhecer um sistema fotovoltaico em primeira mão um trabalho que a gente teve muito orgulho de desenvolver em conjunto com o Ministério de Minas e Energia pode seguir já vimos os números do avanço da energia distribuída solar fotovoltaica pode seguir agora eu vou mostrar para vocês especificamente no estado de Minas Gerais como é que essa energia solar distribuída é utilizada se a gente olha pelo número de sistemas os consumidores residenciais lideram eles têm a conta mais salgada por quilowatt hora o preço mais caro de energia elétrica e 67% de todos os sistemas de geração distribuída solar são em residências em segundo lugar vem as empresas do comércio e da área de serviços com 19% dos sistemas e depois o segmento rural com 10% dos sistemas quando a gente olha a potência instalada quem lidera são justamente as pequenas e microempresas de comércio e serviços elas têm sido as maiores usuárias dessa tecnologia com 41% dos sistemas em potência instalada e também isso também reflete os investimentos na área residencial 32% dos investimentos vem da das residências e aqui uma correção do gráfico em terceiro lugar na verdade vem o segmento rural com 17,3% ou seja mostrando aí a importância do campo já em aplicações de energia solar e a gente viu o deputado Gil Pereira mencionar o projeto de irrigação em Pirapora que é um exemplo concreto dessa participação dos produtores rurais no uso da energia solar fotovoltaica com uma tecnologia que traz energia barata limpa sustentável para a produção no campo também pode passar Minas Gerais está em primeiro lugar na geração distribuída e a gente viu já vários dos nossos palestrantes aqui debaterem como por exemplo o Indy comentar a questão das políticas a questão de investimento também o presidente da FIENG corretamente comentar a questão do recurso solar de excelente qualidade temos a legislação favorável no estado de Minas Gerais a tributação favorável que é talvez o maior diferencial mineiro e que precisa ser também essa boa prática incorporada em outros estados do Brasil e que ajudam a explicar como Minas lidera hoje com folga esse ranking da geração distribuída pode passar e quando a gente olha os municípios mineiros que estão na frente a gente vê o destaque para Uberland em primeiro lugar quase 30 megawatts já instalados em geração distribuída depois nós temos a capital de Belo Horizonte com mais de 20 megawatts operacionais Montes Claros onde está sendo feito ali o anúncio e vários dos investimentos e também Governador Valadares e Ipatinga completando aí os top 5 de investimentos em geração distribuída o segmento de geração distribuída é tão dinâmico em Minas Gerais na energia solar que esses números mudam com bastante frequência então a gente percebe um desenrolar e um avanço desse ranking com bastante frequência e a Bessolar faz esse monitoramento para o setor e para o mercado pode passar também temos um outro segmento fundamental onde Minas Gerais tem destaque que são as usinas de grande porte pode passar nas usinas solares de grande porte talvez não seja ainda de conhecimento geral e é importante passar essa informação aqui para os excelentíssimos deputados que acompanham e para a sociedade que nos acompanha hoje a energia solar fotovoltaica desde 2019 e nos dois leilões de 2019 de compra de energia renovável apresentou o preço mais competitivo de energia elétrica para os brasileiros isso é muito importante isso significa que agora é fundamental que o governo federal o Ministério de Minas e Energia e a empresa de pesquisa energética reavaliem o papel e aumentem o protagonismo da energia solar na expansão da matriz elétrica brasileira porque essa é a fonte que pode trazer energia limpa e renovável para os brasileiros ao menor preço médio isso ajuda a gente a garantir uma conta menos salgada para os brasileiros agora e no futuro pode passar esse avanço tem trazido muitos investimentos para Minas Gerais na geração de grande porte veja ela ultrapassa inclusive todos esses investimentos da geração distribuída que a gente aqui apresentou são 755,6 megawatts dos quais praticamente 530 já operacionais e o restante em construção ou para iniciar a construção quando a gente soma esses investimentos da geração distribuída com a geração centralizada estamos falando em mais de 1318 megawatts em solar fotovoltaica em Minas Gerais o que representam 6,5 bilhões de reais já trazidos em investimentos privados para o estado de Minas Gerais e 40 mil empregos gerados até agora esses são os números reais do que a solar já gerou aqui em Minas Gerais é importante dizer também presidente Rodrigo pois não gostaria da sua compreensão que o senador Carlos Viana está agora lá junto com o deputado Gil Pereira e queria só dar uma fazer suas considerações bem rápidas aqui uma palavra pois não eu peço a sua compreensão depois a gente retoma aí para você finalizar eu te agradeço deputado Betinho obrigado Rodrigo com a palavra o nosso senador Carlos Viana que tem ajudado muito também na questão energia solar é uma pessoa que está liderando em Minas Gerais as energias renováveis especialmente a solar em primeiro lugar meu abraço a todos vocês agradecimento aqui ao Gil pela possibilidade de participar agradecer também estamos em Jaíba recebendo aqui o ministro do desenvolvimento regional para a ampliação dos canais irrigados e outras obras que nós estamos trazendo dentro de um pacote de desenvolvimento para o norte de Minas e aqui dois pontos para ser bem breve ao presidente Roberto ao Flávio que estão todos assistindo o presidente da SEMIG a energia solar fotovoltaica na minha opinião é a grande alavanca de crescimento em geração de riqueza no norte do estado nos primeiros pontos vim conversando com o ministro agora nós vamos começar pela Codevasse um grande estudo para a criação de pequenas usinas em toda a região da Codevasse para que o crédito gerado possa ser repassado aos arranjos produtivos e as prefeituras nós vamos diminuir a conta de energia elétrica dessa região que está precisando então nós a ideia é ou nós criaremos usinas maiores para uma distribuição geral no estado ou usinas menores é um projeto que nós vamos começar a gestar agora por meio da Codevasse na questão da energia solar o segundo ponto é fazer um compromisso aqui com os senhores de lutar junto ao Confas para que nós não mudemos a legislação tributária em Minas Gerais que hoje tem gerado uma riqueza muito importante vocês têm o meu compromisso de trabalhar junto ao governo federal ao Confas e também apoiando o governador Sema para que Minas Gerais mantenha os mesmos índices de crescimento na geração de energia fotovoltaica meus parabéns a todos vocês pelo desenvolvimento pelo trabalho tem sido um exemplo podem contar com o nosso gabinete com o nosso mandato para isso muito obrigado aí mais uma notícia boa aí para o nosso presidente Reinaldo da Semiga o nosso amigo Flávio Rostre o Rodrigo Saoaia Carlos Evangelista muito obrigado deputado Bertin por mais essa oportunidade de falar aqui direto a Jaiba obrigado deputado Gil Pereira e obrigado senador Carlos Viana pela participação aqui conosco vou retomar agora os trabalhos aí com o presidente Rodrigo pode retomar aí para finalizar obrigado presidente uma satisfação ouvir o senador Carlos Viana trazer mais informações positivas sobre a solar e esse compromisso para ajudar o desenvolvimento da tecnologia que vai ajudar a gerar oportunidades para os mineiros no norte do estado pode seguir adiante por gentileza pois então eu comentei até agora do cenário de tudo que foi feito e no meio desse caminho neste ano tivemos a vinda para o Brasil da pandemia da covid-19 pode seguir em frente por conta disso o setor fotovoltaico como a economia brasileira de uma forma geral e a nossa sociedade sentiu os impactos e há reflexos importantes que a gente precisa levar em consideração na hora de falar dessa tecnologia e do setor para poder ajudar os empresários em especial os pequenos empresários do setor que são milhares ao redor do Brasil mais de 14 mil empresários atuando em energia solar fotovoltaica e na medida em que essa pandemia ela trouxe uma redução importante para o número de projetos que estava sendo contratado em desenvolvimento no Brasil na área solar nós construímos uma campanha de apoio aos empreendedores aos empresários aos profissionais da área chamada solar urgente para trazer ferramentas para trazer orientação apoio na área tributária na área trabalhista na área de financiamento as informações de programas e ações de alívio do poder público para ajudar o setor privado a continuar com os seus negócios durante o período da pandemia pode seguir em frente nós construímos também um vídeo destacando a importância e o trabalho que a energia solar fotovoltaica tem para ajudar o Brasil a combater a pandemia inclusive gerando energia elétrica para o funcionamento dos hospitais dos respiradores ajudando a nossa sociedade a manter as suas atividades e manter os seus empregos mesmo durante esse período inédito de desafio que o mundo e o país enfrenta pode passar e trouxemos em primeira mão para os empresários do mercado e do setor todas as novidades que foram lançadas pelo governo federal pelas instituições financeiras pelos governos estaduais para suportar e apoiar as empresas e os empregos nesse período da pandemia pode seguir temos acompanhado de perto os impactos da pandemia há no Brasil caso de distribuidoras que interromperam parcial ou totalmente os serviços à geração distribuída e nós estamos em contato com a ANEEL o Ministério de Minas e Energia e com as próprias distribuidoras com reuniões periódicas para poder superar esses desafios e retomar as atividades do setor em todo o país pode seguir além disso o governo federal também postergou já estou finalizando senhor presidente também postergou adiou os leilões de energia centralizada que seriam realizados no ano de 2020 isso é compreensível dadas incertezas do curto prazo no entanto a AB Solar acha fundamental e pede o apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais dos deputados estaduais federais dos senadores para nos ajudar que haja uma retomada de sinalização de leilões ainda em 2020 de modo que o mercado que os investidores nacionais e internacionais saibam que o Brasil é um destino para os seus recursos isso é fundamental porque agora o mundo inteiro está buscando locais onde eles sintam segurança para investir e se a gente não trouxer esse sinal o recurso vai para outros destinos outros países outras regiões pode passar acima de tudo senhor presidente nós acreditamos que o sol ele vai poder ser uma ferramenta nesse momento e a tecnologia solar fotovoltaica uma catapulta para a gente gerar mais empregos atrair investimentos aos bilhões abrir novas oportunidades para os empreendedores também ajudar a fortalecer a arrecadação do governo federal dos estados e dos municípios e acima de tudo ajudar a aliviar os custos de energia elétrica dos consumidores com sustentabilidade portanto a gente acredita assim como foi mencionado aqui por vários das autoridades presentes dos parlamentares que acompanharam o ministro também que assim se posicionou que a energia solar fotovoltaica pode ser bem aproveitada nesse momento da recuperação econômica para o Brasil crescer e por isso nós estamos em contato direto com a equipe do governo federal que trabalha o plano de recuperação econômica para poder ajudar na incorporação da energia solar fotovoltaica como essa ferramenta e já trago aqui uma boa notícia desta semana o ministério da agricultura lançou nesta semana o seu plano safra para a safra de 2020 e 2021 e nós conseguimos numa articulação conjunta com o ministério da agricultura aumentar em 33% os recursos destinados para projetos do Inovagro que são os projetos pelos quais são financiados energia solar fotovoltaica no campo para produtores de todo porte e continuamos também com o trabalho que iniciamos em 2015 do Pronaf Mais Alimentos poder financiar para os agricultores familiares energia solar fotovoltaica nas pequenas propriedades rurais então a gente tem já sinais positivos a gente espera que as outras áreas da economia também acompanhem essa medida do setor do agronegócio que liderem muitas frentes investimentos no país utilizando a solar fotovoltaica como uma ferramenta para aquecer as suas atividades se tornar mais competitivos e trazer mais oportunidades para os brasileiros era isso senhor presidente obrigado pela atenção de todos Obrigado presidente Rodrigo gostaria também aqui de agradecer a presença conosco do deputado Gustavo Santana deputado esse que tem uma atuação também no norte de Minas no vale do Djetionha e do Mucuri dando continuidade aqui eu passo agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta muito bem bom dia presidente Betinho bom dia aos nossos convidados eu quero Betinho primeiro agradecer a gentileza de me ceder a palavra eu procurarei ser o mais breve possível para não atrapalhar mais a reunião primeiro eu quero cumprimentar as autoridades os convidados que estão aí discorrendo sobre um tema tão importante tão atual que a energia fotovoltaica e isso aqui para a nossa região na verdade é uma realidade é uma probabilidade uma possibilidade de efetivamente tirar o norte de Minas desse mapa cinzento que nós passamos durante tanto tempo sem investimentos sem maiores investimentos eu queria fazer algumas perguntas ao presidente da CEMEG doutor Renaldo primeiro a gente está vendo aí a facilidade que as grandes empresas têm Betinho de instalar projetos maiores projetos de áreas enormes de placas fotovoltaicas diminuição do tempo diminuição da burocracia isso é fantástico Minas Gerais nunca teve isso pelo contrário a CEMEG sempre dificultou a implantação desses grandes projetos e a gente vê agora essa nova realidade mas eu perguntaria existe a possibilidade existe o pensamento existe o plano de pequenas empresas como as prefeituras municipais hospitais entidades filantrópicas também ter um dia o seu sistema fotovoltaico para tirar para melhorar um pouco as receitas dessas entidades tem hospital Betinho que recebe que paga uma fortuna em energia elétrica são máquinas são equipamentos e ela poderia perfeitamente ter sua energia solar segundo a desburocratização para a população comum hoje para você ter hoje na sua casa uma pequena usina você vai na CEMEG a CEMEG pede até dois meses para fornecer aquele medidor o inversor que permite a entrada de energia para dentro da rede da CEMEG a energia falta transparência na conta para poder saber o que você está gerando qual é o saldo que você tem e como você pode utilizar esse saldo então eu queria que a CEMEG também procurasse uma maneira de lançar um programa energia fotovoltaica para todos sem burocracia isso falta essa transparência aqui em Minas Gerais e por último Betinho tem algumas empresas que estão construindo essas linhas de transmissão e que está dando um problema muito grande nesse tempo de covid de coronavírus lá na cidade de Buenópolis a empresa que está lá com seus funcionários praticamente quase todos os funcionários testaram positivo para covid e não há preocupação do isolamento dessas pessoas são muitas vezes pessoas contratadas no município e não há um programa específico para que essas pessoas possam ter uma assistência maior isso está acontecendo em Buenópolis está acontecendo em Janaúva está acontecendo em Bocaiúva e é necessário que a CEMEG faça uma fiscalização rigorosa em cima dessas empresas para evitar a contaminação e a propagação do vírus do coronavírus meus questionamentos são esses agradeço a vossa excelência e gostaria de ter as respostas obrigado pela participação deputado Carlos Pimenta e passo a palavra para o presidente Reinaldo da CEMEG deputado Carlos Pimenta muito obrigado pelas perguntas veja a gente sempre tem um objetivo de melhorar a prestação na qualidade do serviço acho que esse é o nosso objetivo permanente claro que sempre existem oportunidades de melhoria mas como eu procurei mostrar aqui todos os nossos indicadores tem melhorado então em concreto sobre as suas perguntas acho que assim é importante comentar que para para o tema dos hospitais na verdade hospitais escolas hoje nós temos um programa de eficiência energética para colocar lâmpada LED para 100% dos hospitais e das escolas públicas do estado de Minas quanto tempo é esse não sei quanto tempo nós vamos fazer isso nos próximos dois anos até um programa muito grande de eficiência energética para hospitais e escolas dentro do estado de Minas Gerais e o tema da desburocratização como eu comentei não é um tema da empresa é um tema de seguir toda a regulação estabelecida pelo poder concedente então nós temos que seguir uma série de normas e cuidados do ponto de vista técnico para garantir a segurança de todas essas conexões então eu também mostrei aqui os nossos prazos diminuindo a gente tem feito muito esforço hoje estamos dentro de todos os prazos regulatórios então assim a ANEL nos estabelece metas nós estamos dentro dos prazos regulatórios claro sempre temos o objetivo de melhorar e vir aqui e ouvir esses comentários sempre é muito positivo para que a gente possa efetivamente investir em cada vez melhorar a qualidade da prestação do nosso serviço muito obrigado obrigado presidente reinaldo agora eu vou fazer alguns questionamentos que nós recebemos aqui dando continuidade a essa fase recebemos aqui de algumas pessoas pelo nosso canal da internet primeiro questionamento da senhora Tânia Amara Santos assessora da da federação das indústrias de Minas Gerais ela coloca o seguinte presidente reinaldo parabéns pelas apresentações gostaria de direcionar a semig sobre a atualização do atlas eólico em Minas Gerais pois o estado tem um tremendo potencial também na fonte eólica o que poderia atrair muitos investimentos também nessa fonte renovável o outro questionamento dela também é atualmente a discriminação das fontes e a geração distribuída poderia aumentar muito os investimentos no estado precisamos enviar esforços para estender os benefícios atualmente a discriminação das fontes e a geração distribuída poderia aumentar muito os investimentos no estado e precisamos enviar esforços para estender os benefícios tributários para as demais fontes CGH biogás e eólica também aqui é uma pergunta do senhor Américo para o presidente Tiago do INDI para outras regiões excetuando a leste e a norte de Minas que já estão contempladas também existem projetos para a instalação de usinas já que a incidência solar também é grande em outras regiões e outra pergunta do senhor Américo também tanto para o presidente Tiago quanto para o presidente Reinaldo a expansão contempla o fomento para a instalação de energia solar fotovoltaica nas residências com subsídios e incentivos para que a população instale em suas próprias casas seria essa os questionamentos da participação pela o canal da internet Daniel Amara muito obrigado aí das suas perguntas queria dizer que nós temos um 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 atlas eólico né é podemos avaliar a necessidade de atualizá-lo mas nós temos hoje um mapa eólico e ele é disponibilizado é sobre eu vou até aproveitar que nós devemos estar lançando aqui um mapa de disponibilidade do fotovoltaico né então tem um evento aí na semana que vem com o governador para mostrar o mapa de disponibilidade das nossas conexões para a energia fotovoltaica sobre discriminação de fontes na verdade aqui eu vou assim são sempre temas vinculados com a agência né esses leilões são leilões organizados pelo pelo ministério e a decisão de que tipo de fonte incentivar é uma decisão do governo federal na qualidade de poder concedente e tem temas de benefício tributário são temas das respectivas casas aqui do legislativo no caso do ICMS e os outros impostos no caso do governo federal quanto a pergunta do Tiago sobre residências subsídios e incentivos já existe uma série de incentivos e acho que é exatamente por isso que a gente vê esse crescimento na expansão de micro geração como eu comentei o ano passado foram 30 mil pareceres esse ano são 45 mil pareceres então hoje Tiago já existem muitos incentivos hoje é bastante competitivo fazer um investimento em micro geração no telhado da sua casa e tem inclusive muitos bancos muitas instituições que apoiam o financiamento para esse tipo de investimento então esse é um mercado crescente e bastante promissor dentro do país com vários posso lhe garantir que não só aqui em Minas mas em qualquer estado do país é bastante competitivo que você instale o seu painel solar no seu telhado obrigado presidente Reinaldo passo a palavra para o presidente Tiago eu gostaria apesar de não ter sido perguntado para mim mas só acrescentar a questão do tratamento tributário porque teve um papel importante aqui dessa casa o deputado Gil Pereira o senhor deputado Betim em que pese o regulamento do ICMS um decreto estadual nesse ano com o trabalho de vocês junto com o executivo novamente já foi dada inclusive a extensão do benefício fiscal que antes era para fotovoltaica para as outras fontes de energia solar eólica biomassa biogás e pequenas hidrelétricas na gestão centralizada então acho que não apenas o executivo mas essa casa que está bem em consonância com esse tema com relação aos investimentos eu acabei passando muito rápido dado o tempo mas para os senhores terem uma ideia até a data de hoje a gente tinha 12 projetos de fotovoltaica dos quais um aqui na região central já foi até anunciado pelo governador um projeto junto com a anglo-américa um projeto no Jequitinhonha no Mucuri nós atraímos no ano passado na cidade de Jequitinhonha inclusive e 10 projetos no norte de Minas totalizando 12 projetos nós temos aí agora em negociação 23 projetos é lógico que a concentração é no norte pelas características que já foram amplamente abordadas mas a gente percebe uma distribuição maior a gente tem hoje em negociação 3 projetos no Alto Paranaíba 2 no Noroeste e mais um no Triângulo então a gente percebe aí a energia fotovoltaica transbordando para as outras regiões do estado obrigado presidente Tiago presidente Reinaldo apenas para para reforçar aqui o deputado Carlos Pimenta me enviou aqui uma mensagem a respeito da questão sobre a questão da covid das empresas que se você poderia responder esse questionamento qual é o questionamento desculpa que eu perdi deputado eu realmente perdi deputado Carlos Pimenta você poderia refazer o questionamento aí para o presidente Reinaldo por favor perfeitamente Betinho eu insisti nessa pergunta doutor Reinaldo é porque nós estamos vivendo aí esse período agora de de ampliação do número de casos de coronavírus e tem algumas empresas não estou dizendo que são empresas da Semig talvez sejam empresas contratadas empresas de particulares mas falta o controle da Semig nesse caso essas empresas os seus funcionários muitos deles são levados de uma região para outra e da construção de uma linha de transmissão sei lá mais ou menos ou mesmo a construção das usinas e eles estão sendo testados positivos lá em Boenópolis por exemplo de um dia para outro foram 40 desses funcionários testados positivos no outro dia foram mais 20 em Bocaiu foram vários em Janaúba tem vários eu gostaria de pedir a Semig eu não estou culpando a Semig não eu não estou acusando a Semig não mas a Semig precisa se responsabilizar sim no controle desses funcionários chamar aí os gerentes chamar aí os proprietários chamar aí sei lá quem quer que seja falar olha está acontecendo isso está acontecendo em Boenópolis Bocaiu Janaúba e várias outras cidades e essas pessoas muitas delas convivem na cidade sai dos seus locais vai para um supermercado vai para um banco vai para uma farmácia estão propagando o vírus do coronavírus o vírus da Covid então eu pediria ao doutor Reinaldo que se interasse desse caso e pudesse ser também um fator de limitação da propagação do coronavírus por empreiteiras ligadas ao problema de fotovoltaica ao problema da Semig muito obrigado deputado o senhor me desculpe eu realmente não havia entendido a pergunta realmente peço desculpas aí eu não me atentei não tenho que desculpar não mas veja deputado eu até tive a gente teve reunião ontem do conselho da administração nós temos dentre os colaboradores da Semig diretos e indiretos e a gente está falando em 20 mil colaboradores 5 mais ou menos 5 mil diretos e 15 mil indiretos nós temos apenas 20 casos confirmados de Covid nenhum com gravidade então assim a gente tem feito um esforço imenso o que acontece às vezes infelizmente é a empresa contratada tem outras atividades e aí às vezes aquela empresa que tem uma outra atividade tem pessoas contaminadas naquela outra atividade mas no nosso caso nos serviços que são prestados pela Semig do total de colaboradores que nós temos que são algo como até um pouco acima de 20 mil colaboradores a gente tem para nós é com muita satisfação queria que fosse zero mas é com muita satisfação dizer que existem apenas 20 casos confirmados eu imagino acho que tem 40 que estão em exame mas também nenhum caso sério graças a Deus vou até bater aqui na madeira nenhum caso sério e todo o esforço que a gente tem feito é no sentido de garantir a segurança dos colaboradores e da população e ao mesmo tempo a continuidade da prestação do serviço mas eu agradeço o comentário vou verificar vou verificar novamente mas a informação que nós recebemos ontem é desse total obrigado presidente Reinaldo só reforçando aqui presidente Thiago em relação a pergunta da Tânia Mara sobre a discriminação das fontes e a geração distribuída em relação a estender os benefícios tributários para as demais fontes da geração distribuída você poderia exatamente na geração distribuída ainda não tem a gente tem que fazer a discussão com o Estado para a gente na verdade faz parte de um processo isso não existia nem para centralizado eu acho que o caminho é justamente esse está certo agradeço então aqui vou fazer as considerações finais gostaria de agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco do presidente da Semig presidente Reinaldo obrigado aqui a Semig que tem continuado a ser a empresa que orgulha os mineiros em todo o nosso país é uma empresa referência no setor muito obrigado pela sua presença agradeço também aqui a presença do presidente Tiago Toscano do INDI que vem fazendo um trabalho excepcional à frente do órgão e agradeço também os demais participantes o nosso presidente da FIENG Flávio Rosco também que vem desempenhando um papel fundamental à frente dessa importante instituição gostaria de agradecer também a participação do Carlos Alexandre Flucine presidente da ABGD agradecer também a participação do senhor Rodrigo Lopes Sawaia obrigado Rodrigo agradecer de forma especial ao presidente deputado Gil Pereira que vem fazendo a diferença na condução dos trabalhos nessa comissão e para finalizar eu gostaria de agradecer também a esse parlamento que vem dando a sua contribuição em relação ao setor de energias renováveis tenho certeza que Minas Gerais mais uma vez sai na frente é vanguardista e teremos todas as condições temos as condicionantes para uma Minas cada dia melhor encerrando aqui os nossos trabalhos encerrada e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos processos desmolos desmolos abéu desmolos Obrigado.